Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e o assunto é segurança pública e o convidado pra tratar desse assunto, ninguém mais, ninguém menos que o coronel Fábio Rogério Cândido. Tudo bem, coronel? Muito bom dia, seja bem-vindo ao SBT, é uma grande satisfação recebê-lo aqui. Ó, satisfação é minha, eu agradeço aí pelo convite, doutor Tedeschi, toda a sua belíssima produção, estou à disposição aqui da população, né, de São José do Rio Preto e toda a região abrangida pelo SBT pra prestar os esclarecimentos aí que forem necessários. Tá certo, coronel, diz uma coisa, fala um pouquinho da sua vida, da sua carreira na polícia, quantos anos, qual a sua formação, pras pessoas verem que não é só aquela coisa de polícia, polícia que tem, tem muito estudo aí por trás da... É, exatamente, a gente, a gente não nasceu o coronel, né, Tedeschi, então, eu fui muito jovem pra Academia do Barro Branco, com 15 anos eu ingressei. E a Academia do Barro Branco não é fácil ingressar, não, né, exatamente. É, tá aqui de passagem, você que pretende tem que ralar o estudo. Então, algumas centenas de candidatos por vaga, né, mas graças a Deus, até por conta de ter o... Meu pai era soldado da polícia militar, né, e nos deu todas as condições com dificuldades, mas pra que a gente pudesse ter acesso ao estudo e tal, eu consegui, né, estudando em escola pública, viu, Tedeschi? É, estudou qual escola? Na Mira 11, chalela, aqui em São José do Rio Preto, lá pra cima. Onde fica? Lá perto da Asa Delta, lá que o pessoal fala. Ah, do Asa Delta, ali do Jardim Urano, do Jardim Urano, exatamente isso. E ingressei na academia muito jovem, fiquei na academia por seis anos, me formei, me graduei em ciências policiais, depois eu prossegui na carreira trabalhando em São Paulo. Em ciências policiais, em segurança e ordem pública, essa é a nossa. Essa é a sua formação. Titulação pela academia do Barro Branco, né? Correto. Nessa Seara, depois eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em ciências policiais e o doutorado, inclusive, com a possibilidade aí que tive de pesquisar oito polícias fora do Brasil, em loco, né, a gente teve essa oportunidade de conhecer. O senhor fez um estudo de oito, oito funcionamento de polícias de outros países e esteve nos países para fazer isso. Exatamente. Não foi por aqui. Não, não foi por aqui. Foi lá no local. Exatamente, exatamente. A gente trouxe tudo isso para a nossa tese, né, de doutorado e essa experiência é muito válida até hoje, né, tanto que nós estamos implementando aqui na região de São José do Rio Preto, modelos, né, das melhores polícias do mundo, né, que a gente quer estudar, mas colocar em prática, né, Tedesco? Então, não só ficar com isso aí nos livros, né, sou autor de um livro também sobre polícia. Ah, é? Exatamente. O direito policial. Direito policial. Olha que bacana. E nesse contexto, continuamos aí a nossa atividade profissional. Em paralelo, eu sou graduado em direito, fui professor universitário por mais de 20 anos, fui professor depois da academia do Barro Branco por 18 anos, então eu tive a oportunidade de, do ano de 2001 a 2018, ser professor na academia do Barro Branco, então, hoje praticamente todos os... Quer dizer, peraí, o senhor é formado pelo Barro Branco e se tornou professor da academia do Barro Branco. Exatamente, professor da academia do Barro Branco, tanto nos cursos de graduação, quanto nos cursos de pós-graduação, no mestrado e doutorado, né, então... Mas que currículo, hein, coronel? É, foram alguns anos de estudo aí, e é muito gratificante para mim, particularmente, porque, na atualidade, boa parte dos oficiais da Polícia Militar foram meus alunos, né? Então, são pessoas aí, é, que a gente já conhece, sabem qual é o meu estilo de comandar aqui, por exemplo, na região de São José do Rio Preto, que eu sou atualmente o comandante, aqui no CPI 5, é, praticamente todos os oficiais, é, foram em algum momento de suas carreiras, meus alunos, né? Que bacana! Então, isso é uma gratificação muito grande. Quer dizer, já é uma liderança natural, né? Não só da patente, só de ter sido professor de vários, de vários integrantes da Polícia Militar, já te dá uma liderança natural, além da patente. Exatamente, isso, e é muito gratificante para nós, né? A gente vê... Passar o conhecimento, né? Exatamente, vê brilhantes oficiais, a gente aprende muito também, né? Mas é incrível como todo homem de sucesso na carreira, na profissão, ele tem o prazer de passar o conhecimento para, para alunos, para outras pessoas. Exato, e olha que coisa interessante, hoje o atual secretário de Segurança Pública, que é o capitão Guilherme Derrite, foi meu aluno da Academia do Barro Branco, isso é o meu aluno, assim, mais importante, vamos dizer assim, na atualidade, em relação até do cargo que ocupa. Quer dizer, é muito, a satisfação é muito grande. É, quando o discípulo supera o próprio mestre, né? É, que hoje, ele é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Muito bem. O coronel e diz uma coisa, o senhor, o senhor é Rio Pretense? Eu sou natural de São José do Rio Preto, nascido no Hospital Santa Helena, aqui em São José do Rio Preto, tenho muito orgulho disso. É, agora assim, não tá na pauta nossa, mas, por exemplo, esse sucesso da carreira, dependeu o quê? Do seu esforço, da sua força de vontade? Olha, eu acho que... Do apoio da família? Primordialmente, entendesse, que foi do apoio da família, né? Graças a Deus, embora meu pai e minha mãe fossem pessoas muito simples, muito humildes, né? Eles passaram pra mim aquilo que eu carrego até hoje, né? Até pras minhas tomadas de decisão, que é uma formação familiar sólida. Os ensinamentos do seu pai e da sua mãe. Eu acho que isso não tem preço e a questão da formação familiar, a gente vê até depois de eu ter trabalhado muito tempo no policiamento, nas ruas. Quando a gente pega lá, às vezes, um jovem, né? Praticando um determinado crime, nós vamos retrocedendo na vida desse jovem, a gente vê que um dos grandes problemas foi a formação familiar, foi a educação, que lá atrás, realmente foi deficitária. Tanto que eu sou um apaixonado pela educação, eu sou um dos coautores do modelo do ensino cívico-militar aqui no estado de São Paulo, porque a gente acredita que uma formação sólida pra criança, pro jovem, é o que vai levar até a diminuição da criminalidade, né? Então, é uma semente que nós lançamos recentemente até em Rio Preto, nós já temos um colégio cívico-militar aqui em Rio Preto, estamos lançando outros colégios no estado de São Paulo, porque nós acreditamos, né? Que a questão da educação, da formação familiar, realmente é o futuro do cidadão, né? Qual seria o recado pra essa jovem, pro jovem que tá nos assistindo aí, que ainda tá meio perdidão, não sabe pra que lado tomar? Qual seria o recado aí? Olha, eu daria o recado que, primeiro, a decisão a ser tomada, independentemente de qual seja, a respeito daquilo que se quer ser no futuro, ela passa pela questão ética, né? Pelos valores, pela educação, e esse deve ser, eu acho que é o grande recado que eu dou ao jovem, né? Pra que eles se lembrem dos ensinamentos que os seus pais, as suas mães destinaram a eles, né? Eu, quando eu estou nas formaturas dos soldados, né? Da polícia militar, eu sempre digo o seguinte a eles, Tedesco, até me emociono em dizer isso, né? Mais do que atender, né? A todos os treinamentos que foram submetidos, né? Todos os conselhos profissionais foram dados, na hora de tomar uma decisão, numa ocorrência policial, às vezes difícil, a gente tem que se lembrar, em primeiro ponto, do que o pai, do que a mãe, nos ensinou. Se é algo que eu vou fazer, é que traria um dissabor pros meus pais, não faça. Eu acho que esse é o maior recado que a gente pode dar aqui pros jovens. Que bacana. Coronel, embora não terminamos, mas parabéns por esse recado, porque realmente motiva essa moçada, porque a criminalidade, eu acho que o senhor tem toda a razão, a criminalidade começa na educação, pra que ela não tenha avanço. Um povo educado, a criminalidade certamente diminui. E falar de criminalidade, vamos já pegar esse gancho. Como é que tá Rio Preto? O senhor já foi coronel, já foi comandante aqui do CPI 5. Aí teve uma experiência em São Paulo, voltou para o comando aqui do CPI 5. Qual que é o relato que o senhor faz disso sobre a criminalidade na nossa região? A sua experiência em São Paulo? E o que que a gente tem aí de novo pela frente? Olha, a nossa região, se nós formos comparar com as demais regiões do estado ou mesmo do Brasil, diria que até, de alguns, a realidade de alguns países até desenvolvidos, né? A nossa região é uma região privilegiada, né? Nossos indicadores criminais estão bastante razoáveis aí dentro daquilo que a gente entende como parâmetro de aceitabilidade, né? Se você pega uma região como a nossa, que tem como indicador de homicídio, por exemplo, entre seis e sete homicídios por cem mil habitantes, que é o parâmetro utilizado em qualquer lugar do mundo, nós vamos ver que nós estamos relativamente bem se comparado a outras regiões, diria que até alguns estados americanos, por exemplo. É verdade. Exatamente. Agora, isso significa... Quer dizer, a nossa região é bacana, né? É bacana. Agora, isso não significa dizer, Tedeschi, que nós não podemos melhorar, né? Aliás, o serviço público, de maneira geral, eu penso que a melhoria contínua tem que ser um objetivo de todo o serviço público e mais ainda da polícia. Correto, correto. Então, o que nós temos adotado aqui na nossa região são projetos, mecanismos, né? Posturas de policiamento, que eu aprendi fora, inclusive, do Brasil, que nós trazemos aqui para a nossa realidade, para que a gente possa, de todas as formas, controlar o crime, né? Então, a gente tem trazido aí inovações no campo da inteligência policial, inovações em relação a algumas operações policiais, a questão da integração das forças policiais... civil e militar. É um aspecto aí extremamente importante, né? Eu sempre procurei fazer com que as demais instituições ligadas à segurança pública, né? Que nós nos... a gente precisa conversar, nós precisamos tocar informações, né? Então, aqui a relação entre a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal, a polícia federal, a polícia rodoviária federal... Ah, sim, não é só civil e militar, né? Exatamente. É um leque muito maior de polícias... Exato. Nós criamos até um pouco antes da minha última transferência aqui de São José do Rio Pente, nós montamos inclusive um gabinete integrado de segurança para trocar essas informações. Na sua gestão anterior. Exatamente. E o gabinete se mantém? E agora o gabinete se mantém, nós vamos dar continuidade a esse trabalho, porque quem ganha com essa integração é a própria população. É, com certeza, né? Porque realmente, quando a polícia está unida e a polícia está integrada, eu acho que o crime só perde com isso. Exatamente. E a questão da... E a população ganha. Sim, e a utilização de tecnologia, né? Eu fiquei muito feliz porque há três anos atrás, nós lançamos uma ideia de algo que eu vi também em outras polícias, que é a questão, eu chamo particularmente de cinturão eletrônico, alguns outros chamam de muralha eletrônica. Cinturão eletrônico? Exatamente. Que seria um cercamento das cidades por meio de câmeras, que tem leitura, inclusive, de placas para ajudar na questão do combate à criminalidade. E agora, mais recentemente, até numa conversa recente com o prefeito Edinho Araújo, aquele projeto lá de trás, de três anos atrás, que nós colaboramos com algumas informações, com alguma experiência, né? Já está sendo inclusive licitado em aqui em São José do Rio Preto, então em breve nós vamos ter mais essa ferramenta que vai ajudar muito na questão da da inteligência policial. E esse cinturão eletrônico seria instalado no acesso à cidade. Exatamente, nas entradas e saídas. Nas entradas que não são tantas assim. Exatamente. E nós estamos também fomentando isso nos demais municípios. Aqui nós comandamos, é o maior comando da Polícia Militar do interior, são 96 municípios. Então nós temos lá a região de Catanduva, de Fernandópolis, temos aí o entorno de Rio Preto, o próprio município de Rio Preto. E essas medidas que nós temos implementado, tem dado resultados aí positivos, que a gente vê que a gente retomou esses projetos no comecinho deste ano. E os indicadores criminais do mês de janeiro, se nós formos comparar com janeiro do ano passado, nós já tivemos uma redução de vários tipos de crime. Vou dar um exemplo para você, questão de roubo de veículos, por exemplo. Sim. Na ordem aí de 40%. Coronel, a gente vai para um intervalo e a gente volta num minuto só. Ó, a gente continua com o Coronel, um minuto só, nós estamos de volta. Ei você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o top 5. E colocou ele no mesmo lugar. Quer música? Tem o na caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Minha história é uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tenho sintonizados. E desde eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia, legal. Sim. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o E-Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria no dia ação internacional. Esquece o crepúsculo. Há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making Off da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afins. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta. O assunto é segurança pública e o convidado é o Coronel Fábio Cândido. Coronel, o senhor falava sobre esse número, sobre a tecnologia, que já era de estudo e vai ser implantada aqui, já falou com o prefeito Edinho. A gente poderia, então, afirmar que não é que a nossa região simplesmente é uma região tranquila, como a nossa região é privilegiada em termos de policiamento. Porque é um policiamento que está bem direcionado, seja na sua gestão ou em outras gestões que tivemos aí no comando da Polícia Militar, que traz esse benefício de índices de criminalidades considerados de primeiro mundo. É, Tendês, realmente a gente pode dizer que aqui, falando pela Polícia Militar, nós trabalhamos o nosso limite operacional. Então, nós trabalhamos no máximo das forças. E o efetivo é grande, Coronel? Olha, o efetivo não é grande, Tendês, que aqui realmente há um desdobramento dos policiais que atuam aqui na nossa região. Nós, inclusive, utilizamos o policial que trabalha na nossa área administrativa para que ele colabore também nas atividades de policiamento ostensivo, nas ruas. Então, nós temos uma sistemática de utilizar esse policial, até para que ele exercite as atividades de polícia, para que ele não perca os conhecimentos, mas ajudando muito a população. Então, não raras vezes nós utilizamos todo o nosso efetivo nas grandes operações aqui na nossa região. Então, eu posso dizer que o policial aqui, ele transcende aquele servidor público normal. Ele realmente faz o que gosta. E quando a gente utiliza sistemas informatizados, quando nós temos uma proximidade com a população, isso é bom que se diga, porque se a polícia também é eficiente, é porque a população confia na polícia. Confia na polícia. E nos traz informações extremamente relevantes para que a gente possa planejar o policiamento de maneira mais eficiente. Eu digo para você, por exemplo, a respeito dos CONSEGs, os Conselhos Comunitários de Segurança em toda a nossa região, que são, na verdade, os olhos da polícia. Eles nos trazem demandas que, por vezes, os boletins de ocorrência não registram. Não registram. Então, é importante essa parceria da polícia com a comunidade. Quer dizer, além de uma polícia integrada, a integração das polícias, essa parceria com a comunidade por meio dos CONSEGs. Então, quando a sociedade vai bem, quando as forças de segurança vão bem, e no meu caso específico, eu tenho que lembrar, os valorosos homens e mulheres que, nesse momento, inclusive, estão presentes aí nos dando segurança, são essas pessoas que realmente, enviando esforços, deixando de cuidar das suas próprias famílias, saem às ruas diuturnamente para cuidar da população aqui da nossa região. Ô, coronel, ronda escolar, continua? Continua. Porque antigamente a gente viu umas viaturas escrito ronda escolar, eu não tenho visto mais tantas dessas viaturas. É, o que acontece é que nós traçamos uma estratégia de policiamento um pouco diferente. Na verdade, todas as viaturas que trabalham em determinados setores da cidade estão orientadas a fazer o patrulhamento no entorno das escolas, entradas e saídas de escolares. E nós temos aqui em Rio Preto a chamada atividade delegada, que é uma parceria entre o Poder Público Municipal e o Estado, onde o Estado entra com o homem, o fardamento, armamento, a viatura, combustível, e o Poder Público paga aquela hora trabalhada pelo policial militar. Ah, entendi. E esses policiais, eles são destinados para esse tipo de atividade também. E nós não podemos esquecer da Guarda Municipal, que também nos auxilia nessa questão aí do policiamento escolar, por ser também uma atividade própria da Guarda Municipal. E o BAEP, que é meio temido aí, o povo tem medo desse BAEP aí, não tem assim, o criminoso falar, é o BAEP, é o BAEP. O BAEP realmente, ele é... É, Tendês, que dentro da organização da Polícia Militar... Que o BAEP é batalhão? É um batalhão de ações especiais de polícia. E está sob o seu comando. Está sob o meu comando. Aqui nós temos o nono BAEP. E é bom que se diga à população que hoje, aqui na nossa região, a polícia militar, ela é autossuficiente. Nós temos todos os meios, o armamento, as modalidades de policiamento necessárias para combater qualquer tipo de crime. Inclusive o crime de invasão de cidades, a criminalidade ultraviolenta. Nós estamos absolutamente preparados para o combate. Desde uma ocorrência das mais simples até as ocorrências da criminalidade ultraviolenta. E aí que entra o BAEP. Porque o BAEP, ele tem uma atuação específica para o combate à criminalidade ultraviolenta. Não, eu digo o BAEP, porque eu estou me recordando aqui. Fala, foi o BAEP, foi o BAEP. O pessoal teme o BAEP. É, o menino da bonha. É, eles têm um medo. É, porque o BAEP, ele se desloca, né, naquelas ocorrências realmente de maior gravidade. No BAEP, nós também temos o nosso policiamento especializado da cavalaria, o policiamento... Quer dizer, a cavalaria ainda existe, continua a cavalaria. A cavalaria existe e pertence ao BAEP. E o policiamento, o nosso canil também pertence ao BAEP. Ah, e tem o canil também. Temos também o canil. Coronel, e o policiamento preventivo? E o que é esse... Preditivo. O que é esse? O policiamento preditivo. Porque tem o preventivo que a gente fala, de prevenção ao crime e tal. Em relação ao policiamento... Preditivo. Preditivo, né? É como, se você levar pela literalidade da palavra, é como se a polícia adivinhasse onde o crime vai acontecer. É algo a mais que a polícia preventiva. Ah, tá. E de que forma que a gente tem trazido isso para a realidade aqui de Rio Preto, a gente pretende fomentar o policiamento preditivo. Isso eu vi fora do Brasil, em várias polícias aí, de países dito desenvolvidos. Já está na prática o policiamento preditivo? Nós já estamos implantando. Ah, tá. Na sua gestão. Agora, nessa nova gestão, vamos dizer assim. Nesse retorno a São José do Rio Preto. O que acontece? Hoje existe uma inteligência artificial, vamos dizer dessa forma, que nós conseguindo trazer informações de relevância para a polícia, nós conseguimos, de alguma forma, e existe toda uma estratégia para isso, colocar, vamos dizer assim, o homem certo no local certo para que o crime não aconteça. Isso é importantíssimo. E como atividade aí preventiva da polícia, esse é o nosso gol, vamos dizer assim. Nós não queremos que o crime aconteça. Nós preferimos que o crime não aconteça a acontecer e depois a gente ter que prender o criminoso. Porque o prejuízo para a vítima, Tedesco, infelizmente, já aconteceu. Às vezes a gente pode até recuperar o bem furtado, o bem roubado, mas aquela condição psicológica da vítima, aquele sentimento de insegurança... Aí a polícia não recupera. A gente não consegue recuperar. Então o foco nosso, na atualidade, é utilizar todas as informações possíveis. Aí nós estamos falando de câmeras, nós estamos falando de reconhecimento facial, de reconhecimento de placas, nós estamos falando da percepção da comunidade que nos traz informações, nós estamos falando da experiência do policial que atua na rua, nós estamos falando do nosso serviço de informações da polícia militar, nós estamos falando de pesquisas nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, nós estamos falando de uma gama enorme de informações que nós temos, dos registros de boletim de ocorrência, a gente pede para a população acontecer um crime, foi vítima de um crime, por menor que seja, registrem a ocorrência, essa ferramenta é importante para a polícia saber onde está acontecendo o crime e até prevenir... Para ficar registrado o local e para poder entrar lá na estatística da polícia. Então nós montamos um sistema que é quase uma inteligência artificial para poder estabelecer onde o crime provavelmente vai acontecer e aí cirurgicamente a gente atua para evitar... Para evitar o crime. Então isso é um policiamento... Esse é um policiamento preditivo em rápidas palavras. Coronel, falando de câmeras, o senhor disse do cinturão, da muralha que se pretende fazer aqui nas cidades, que estão sob o seu comando do CPI-5, com destaque para São José do Rio Preto. E as câmeras do policial, na farda do policial? Porque, em início, o governador Tarciso se dizia contra, mas eu acho que ele foi levado, assim, numa resposta para responder que ali estaria fiscalizando o policial e não o bandido, porque às vezes o cara quer inverter, quer jogar a culpa no policial. Então a câmera... Como é que o senhor vê? Vai, deixa eu perguntar. Como é que o senhor vê a câmera na farda do policial? Favorável, vê com bons olhos, vai ser implantada, vai ser mantida, ampliada? Como é que é? Olha, o governador já se posicionou a respeito desse acessório. A gente tem que deixar bem claro isso. O que nos importa, de fato, é o policial. Todos aqueles equipamentos que ele utiliza, ele utiliza as chamadas AIN, que é a arma de incapacitação neuromuscular, ele utiliza colete, ele utiliza o armamento, ele utiliza uma série de ferramentas, entre aspas, dentre elas a câmera. E são todas para a proteção dele e da população. Exato. Então a câmera não pode ser vista como a protagonista do policiamento. O protagonista é o policial. A gente começa a partir dessa premissa. E o governador já deixou claro que vai dar continuidade ao projeto das câmeras, o secretário da Segurança Pública também. E nós vemos a câmera como mais uma ferramenta. É certo que já foi dito também pelo próprio secretário que se pretende agregar valor a essa câmera do policial para que essas imagens, por exemplo, elas possam servir como para fazer a detecção, por exemplo, da placa de um veículo que pode ter sido furtado ou roubado, que ela tenha a possibilidade de identificar uma placa que possa fazer o reconhecimento facial de um determinado indivíduo que vai ser abordado. Enfim, pode ser agregado a esse projeto outros aspectos aí que, na verdade, vão servir tanto para a proteção do policial quanto para a produção de provas para que o Ministério Público ofereça a denúncia e o juiz depois possa condenar ou absorver até diante dessas provas robustas, que podem ser... E, na prática, o policial entregaria essas imagens no momento da ocorrência de se relatar um flagrante ao delegado de polícia? Na verdade, existe toda uma sistemática para a utilização dessas câmeras, das imagens, o fornecimento de imagens. Essas imagens são sigilosas. E elas são ao vivo, né? Elas são ao vivo. São monitoradas ao vivo. Ou seja, se o policial estiver em apuro lá e não consegue acionar... Aí a inteligência da polícia já tem... Ela pode acessar a câmera do policial até para enviar um apoio para esse policial, né? Existe a possibilidade de acionamento automático dessas câmeras, se há um disparo, por exemplo, um acidente... Eu fico feliz. Eu acho importante a câmera do policial. Assim, minha opinião. Entendi. E a sua opinião também, né? Sim. Então, é isso que foi definido. A gente coloca esse como sendo um equipamento a mais para o policial. O governador já definiu que vai dar continuidade ao projeto. Aqui em Rio Preto, nós ainda não recebemos. Existe um cronograma de implantação que vai ser absolutamente respeitado. Coronel, essa mudança... A sua experiência em São Paulo, ficou quanto tempo lá em São Paulo? O senhor era o coronel aqui do CPI-5, comandante do CPI-5, foi para São Paulo, ficou? Eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei só quatro meses lá em São Paulo e depois... E o que muda agora, com a sua volta para cá? Muda alguma coisa do coronel Forner, quando estava aqui no comando? Na verdade, a gente está dando uma continuidade, algumas medidas que foram adotadas pelo comandante anterior e retomando alguns projetos aí, que nós entendemos importantes. Basicamente é isso. Coronel, a conversa está boa, tenho certeza que você está em casa aí, queria mais tempo, mas o nosso tempo está acabando. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui. O senhor tem aí um tempinho para falar com a população. Bom, Tedesco, eu que agradeço pela oportunidade. Queria mandar um abraço aqui para os nossos policiais militares, para os demais integrantes das Forças de Segurança, que esses são os verdadeiros responsáveis por essa situação de controle da criminalidade que nós vivemos aqui em Rio Preto. E mandar um abraço aí para o cidadão de bem da nossa região, que são os nossos olhos aí nas ruas. E peço que, em verificando alguma situação de anormalidade, que ligue no 190. É o 190. 190 é o telefone da Polícia Militar de Emergência. É, esse foi o nosso programa com o Coronel Fábio Cândido, chefe comandante do CPI 5. E foi muito bacana, agradeço imensamente a participação de todos, do Coronel. E dizer o seguinte, no próximo programa eu vou receber o presidente da Câmara Municipal de Catanduva, que é o vereador Marquinho. Ele vai estar com a gente, Marquinho Ferreira vai estar com a gente. Então você é o nosso convidado. E um ótimo sábado e até o próximo programa.